A bruta, a bruta, vem, oi, oi, a bruta, a bruta, a bruta, a bruta, a bruta, não, hoje sem samburá, vamos soltar todas, vamos soltar tudo, vem, vamos soltar elas, vamos soltar um da vida, a outra puxando aqui também, ó, ó, a bruta, a bruta, aí, ó lá, ó, o que que é isso aí? Jacundino? É Jacundino, velho, ó aí, esse é o foco de um jacundar hoje? Tucunaré do Rio, Tucunaré da Biringues, aí, ó, olha que tilapa é bonita, velho, olha que tucunaré é bonito, olha, que maravilha, aí, velho, assim já tá bom, assim já dá palma, já dá palma, olha lá, olha que maravilha, é bruta, chique, vamos dar vida a ela, rapaz, que cabra bruto, vamos dar vida, vamos dar vida para ela crescer mais, ó, é com Deus, filha, pronto, Show de bola, tá levando só de quilo, tá? Só de quilo, só de quilo. Bruta, é bruta, olha o tamanho disso aqui, ô, coisa boa, velho, ô, coisa boa, foi pra isso que não é ver, não foi? Nós manja, nós manja, tu quer voltar lá na Sabespa? Ué, não, quer voltar lá na Sabespa ou não? Não, eu quero fazer o seguinte, aos meus amigos pescadores, lembre-se de uma coisa, dedica, dedica, velho, dedica. Você pega um peixe desse, você tem que lavar ele. Isso, é por causa da areia, né? É. Mas toma cuidado para não escapar, tá? Tem areia, aí você leva ele devagar, devagar, vai cuidar para não escapar. Devagar, sim. Cuidado, cuidado. Deixa ele beber água. Deixa só dar uma lavadinha. Bebe água, bebe água. Deixa só dar uma lavadinha. Fugiu! Vai tu, cara. Deixa o avalinho embora. Deixa o avalinho embora. A avalinho embora. Olha só, rapaz. É só bruta aqui hoje, hein? O negócio tá feio. O negócio tá feio. Fisgou? Fisgou. Fisgou não. Ótimo. Aí, galera, saiu mais uma. Saiu mais uma boa. Ó. Olha ela rebojando lá, ó. 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 Olha. Olha que brutalidade. É outra brutalidade. É outra capinzeira bruta. Olha. Outra bruta, outra bruta, galera. Ó. Olha o tamanho disso. Coisa linda, cara. Que coisa linda. Olha aí. Olha o tamanho dessa tilápia. Me der, pai. Olha o tamanho disso aqui. Vamos levar só um budinho. Ele gosta? Ui. Sério? Que duro, hein? Pô, então vamos levar uma tilápia pra ele comer, pô. Pegar o passagua lá. Aí, que coisa linda. Tilápia boa. Mais que pão. Chique. Vamos. Olha que ele come, vamos levar uns 4, 5, 10 pra ele, né? Eu vou buscar lá, então. Pegue lá. Essa é bruta, hein? Essa é bruta. Um molinete, cara. Aí, velhinho. Olha aí, cara. Coisa boa. Olha que coisa boa. É o matador aí. Mostra o chapéu, mostra o chapéu, mostra o chapéu, velho. Mostra o chapéu. Você respeita essa... Aqui, ó. Respeita esse chapéu, hein? Essa é o que tem, hein? É. Vou tomar dele. A gente sabora aí, a gente sabora aí. Aí, maravilha. É bruta, velho. Aí, irmão. Pronto. Olha lá, ele tá puxando aqui já, ó. Sai de uma pra outra, ó. Vai pra baixo, minha filha. Sai de uma pra outra, ó. Vamos ver se eu consigo fisgar aquela ali, ó. Ó. Aí, galera, ó. Era mais uma boa, hein? Eu esqueci meus suportes hoje. Põe. Nossa Senhora. O que é isso? É pra atrair a grande, né? Esqueci meus suportes de vara hoje. Olha como é que eu tô pescando. Um monte de furquilha. Pra conseguir travar as varas na pedra. Olha lá. Tá lá, ó. Tá dando certo. Acho lá que tá gostando. É o método tradicional, né, velho? É. Das antigas, né? Bruto, né? Aqui é raiz, né? Raiz, né? Não, aqui é o método bruto antigo. Método bruto antigo, raiz, é. Aí. Antiguidade. Ih, vamos que vamos. As bruta tá comendo, hein? Tá dando até medo hoje. Vamos ver, vamos ver. Deu o primeiro, dois. Dois. Fez. Errou. Errou? Errou, errou, errou. Então era três cutuques dessa vez. Era três cutuques, né? Era três. É, vem não, vem não. Levou, levou. Levou, bagunçou tudo, aí. Ixi, levou, levou, levou. É três cutuques, então. Vou esperar, o meu deu um cutuque ali, vou esperar dar o segundo. Ele falou que é três cutuques. Tem vez que sai no dois, mas tem vez que só sai no três. É, mas aqui tem que manjar, esperar. Tem que manjar, não, aqui tem que manjar, aqui tem que saber, senão não adianta, não. Esperar, né? Olha o tamanho dessa aqui, coisa linda. E é daquelas que tu gosta, daquelas rosadas, né? Maior do que a minha cabeça. Maior do que a tua cabeça mesmo, aqui é grande. Bota a mão do lado dela. Olha lá. Ó, olha. Olha, coisa boa. Vai ter que pegar desse lado por causa do espeto. É. E é daquelas que tu gosta de pescar no boiado, né? Aquelas rosinhas, né? É. Não é capinzeira, não. Aí, aí, tá vendo? Mordeu o dedo, velho. Faz isso, meu, cara. Mordeu o dedo, velho. Mordeu o meu dedo, cara. Não, solta ela, velho. Melhor, né? É soltar essa. Pronto. Fechou. Peixe que morde, eu solto tudo. Não, peixe que morde não vale a pena levar, não. Brabo. Olha, olha, olha. Olha o que tá acontecendo, ó. Vai mais um pouco, vai. Vai. Mais um pouco. Eita, não vem ninguém, hein? Eu tô ruim demais, velho. Eu tô precisando treinar mais. Eu tô precisando treinar mais. Eu tô pescando pouco, eu tô achando, viu? Eu não era de errar essas, não, velho. Eu acho que é. Eu vou ter que trocar as várias anzolas. Tá prestando mais, não? Tá, não. É as do ano passado. Achei que ainda funcionava. Não. Ó, esticou essa fila da mãe aqui. Esticou aqui e não quis mais comer, não. Ou tá travada lá. Mas tu não botou refrigerante no sombra. No sol? No sombra. Ai. Sombra com água fresca. Limpou. Ai, meu Deus do céu. Calma, dá uma madrinha. Calma. Calma, bicha bruta. Calma, calma. Aí, galera. Calma, bicha bruta. Ela arrastou outra linha aqui, ó. É capinzeira. Tinha que ser. Capinzeira? Capinzeira. Capinzeira é boa. Ó lá. Capinzeira valente, hein? Aí. Brutinha, brutinha. Olha aí, coisa linda, velho. Vai tirar pra linda? Que show de bola, cara. Branquinha, branquinha, branquinha. Capinzeirona. Uhul. Mais uma. Bruto. Tô com o Narela Billings. Ao bruto. Ao bruto, ao bruto. Eita, velho. Isso aqui é grande, hein? Isso aqui é perigoso. Tem alicate aí? Vai. Dá dois quilos isso aí, bicha. Dois quilos sem, né? Dois quilos sem, dois quilos sem. Isso aqui não vai soltar pra ele crescer mais um pouco. Esse bicho é valente. Ó, tu com o Narela Billings. Ó, o zóio dele vermelho. Como ele tá bravo. Tem que preservar. Tem que preservar, é. Filha da mãe. Mais uma tilapinha aqui, ó. Antes de escurecer. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Vem perder uma agora. Ó. Mais uma boa. Beleza? Peixe? Branquinha, branquinha, branquinha. Cara, branquinha. Esse lado aqui, pera aí, minha filha. Vou mostrar isso aí pro pessoal. Nem limpar. Branquinha, branquinha, branquinha. Esse lado aqui, a água tá boa. Não tem peixe morto. É isso aí, ó. Eu vou começando por essa aqui. Vou botar ela só aqui, pera aí. Honestamente, viu? Essa vara no jimão. Vou pegar aqui o momento dos outros, bicho. Olha. 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 A tilapia boinha. Olha. Ó. E nós chegamos aqui tarde, hein? É, ó. A tilapia de palma pra cima, ó. Só capinzeira, galera, ó. O que que a gente vai fazer, velho? Sortar. Vamos pegar essa boca aqui e jogar pra lá. Essa aqui. Nós levantamos aqui. Ó. E faz assim, ó. Menino mal, menino mal. Ó, ó. Pega meus peixes e joga tudo fora. Ó. Vá com Deus, minha filha. Vão crescer. Cresce. Olha. Vem. Aproveite a vida. Obrigado pelo dia. Obrigado pela pescaria. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau. Fui. Fui. Vamos recolher. Vamos embora. Vou pra casa. Hoje tu moeu, hein? Moeu. Só as brutas, hein? Só as brutas. E essa varinha aí? Essa varinha aqui não pega nada. Qual é que pega, velho? Só a molhete. Só a molhete, ó. É só a molhete, tem jeito. Só a molhete. É isso aí, galera. Vou recolher as minhas também. Chega por hoje. Vamos que vamos. Que amanhã tem mais trabalho, né? Trabalhar amanhã, né, velho? Trabalhar amanhã. Trabalhar, é. Amanhã não tem pescaria. Amanhã tem trabalho. Fui.